Há muito, muito tempo, vivia no reino de Gellomir um feiticeiro chamado Zarok. Este homem arrogante e cruel, odiava a vida simples e pacífica dos outros habitantes do reino. Por isso, reuniu um exército de demónios para tentar conquistar Gellomir. O campeão do rei, Sir Daniel Fortescue, liderou a milícia na batalha contra esta horda profana. Hoje em dia, ainda se cantam canções sobre a forma como este herói investiu sobre o exército malévolo. Derrubando demónio atrás de demónio com os seus poderosos golpes e, como já mortalmente ferido, conseguiu destruir o feiticeiro de uma vez por todas. Fortescue ficou para a história como o herói de Gellomir, dando início a um período de paz que duraria cem anos. Mas foi então que o feiticeiro regressou. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?